Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 DJ Wander Cesar está na hora, piranha! Vamos começar do jeito certo O Wander CZR, a moça! O Wander CZR, cachorro safado Lee e me comer gostoso pra lantar e dentro do meu lado Lee e me comer gostoso pra rolê no lado Só suopia de leve, suopia de leve com essa filha da puta Só suopia de leve, suopia de leve com essa filha da puta A mulher gosta de putaria, que ela não faz, ela imagina E por baixo tô por cima, tô sentando na minha pina Enquanto uma dá mamã na outra, quer sentar por cima Sentar por cima, sentar por cima, sentar por cima, sentar por cima Enquanto uma dá mamã na outra, quer sentar por cima Como é que você tem, cachorro, safado Mentira, mentira Vem, 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 vem me comer gostoso, tô na cara do meu lado Vem, vem me comer gostoso, tô no reino do meu lado Vem, 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 amada, vem, ali, me rapa, ela Vem, vem com essa xereca, vem, vem, todas elas Vem, vem com essa xereca, vem, vem, todas elas Mete, mete, safando, mete, mete, safando Vem me comer gostoso, tô no reino do meu lado Vem me comer gostoso, tô no reino do meu lado Bautão na frente, tô envolvido, tô cara que porta um bico Te leva pro mau caminho, ô novinha de 14 Vai dar pro Kevin Durant, pro Rata e pro Lelê Pro Benel de ouro e do cupimco, tu não faz pose Pro Coruji, o Mano Gague, o Mano Macha e o Dodô Cenourinha, o RD e o bagulho da Laje Vai fuder com a tropa toda, vai ficar até de manhã Tu vai virar até fã, aqui pros caras do Antares Putaria, é, só quem gosta de putaria Passagem é putaria, não tem jeito, vem Com a tropa do Antares, putaria, é, ritmo de sucessagem É putaria, com a tropa do Antares Falei, falei, eu falei, falei, nós fica até de manhã Hoje quem te come é a tropa do Kevin Durant Eu falei, falei, novinha, tu não se esquece O Antares quem toca é o End, eu sei Zé Putaria, é, eu falei, eu falei, falei, eu falei, novinha, tu não se esquece Putaria, é, ritmo de sucessão É o ritmo, é o ritmo, é o ritmo Putaria, com a tropa do Antares Falei, falei, eu falei, falei, novinha, tu não se esquece Putaria, quem toca é o End, eu sei Zé Ela veio pro Antares em busca de putaria E trouxe as amiguinhas doida pra sentar na rua Os caras certam pra fuder sua pancetinha Esse é o M16R macetando as novinha Maceta, maceta ela, maceta, maceta ela Essa novinha é pique pau na xereta Maceta, maceta ela, maceta, maceta ela Essa novinha é pique pau na xereta Putaria, é, ritmo de sucessagem é putaria Não tem jeito, não tem jeito Pra você quiser ficar bonitão Comprar aquela roupa de marca, aquela roupa bolada Só chegar lá, TK Multimarcas Na frente da estação de Cosmos Só chegar, só ficar à vontade, tá? E pra você quiser ficar bonitão também Cortar aquele cabelo Só chegar aqui no CZR que não tem jeito Rodem CZR vai te deixar na régua, tá? Enquanto isso vamo continuar Vambora Oi chama Tu quer balinha tem Tu quer maconha tem Tu quer fudir com a tropa toda Pra quem gosta muito velho Tu quer balinha tem Tu quer maconha tem Tu quer fudir com a tropa toda Vem que hoje tem Vem, 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 vem piranha Vem piranha, vem piranha Vem, vem, vem piranha Vem, vem, vem piranha Tu quer maconha tem Tu quer fudir com a tropa toda Vem que hoje tem Hoje tem, hoje tem Fode, fode Me 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 fode O que é? Vai! Chama! Chama! Vai, vai, vai! Vem! Fumadão na Antares moçando o pau nas mulheres Fumadão na Antares moçando o pau nas mulheres Fumadão na Antares moçando o pau nas mulheres Lá da macoma é barrilha da MD nós tá dança O Estado não queria mas a espiranha ia amar Dá má maconha pra acê vergonha Por então Vitão de dança Dá má maconha pra acê vergonha Por então Vitão de dança Lá no Antares é assim Lá no Antares é assim Fumadão no baile roçando um pau na mulher E onde é essa que deixa vazado com o rosto gelado? Pra quem gosta de lança? Eta, sabe qual é? Não! É do Lança Perfume! Eta, sabe qual é? Não! É do Lança Perfume! É o vinho do perfume de um poema e não virou costume! A lula no canal é na onda do Lança Perfume! Eta, sabe qual é? Não! É do Lança Perfume! Eta, sabe qual é? Não! Eita, sabe qual é? Eita, sabe qual é? É do Lança Perfume! É o Lama! É o Lança Perfume! Sabe qual é? Sabe qual é? É do Lança Perfume! É o vidro do perfume, de poema não virou costume A lona não dá no verda, o anza não lança o perfume Ei, não dá, sabe qual é? Não, não lança o perfume Ei, não dá, sabe qual é? Não, não lança o perfume Os cria, os cria, acaba com ela, joga o lança na boca dela Taca a bala na água dela, panela de verbo Antares, hoje tá o mundo Tá tudo pronto pro calor De um lado os amigos da boca Do outro elas mexem o popô Depois de um dia estressante Só um gelinho pra relaxar O Edel tá tocando as braba Favela é o meu lugar Porque não tem coisa melhor do que baile de favela Nós fuma, bebe e dança, depois taca a picanela Não tem coisa melhor do que baile de favela Nós fuma, bebe e dança, depois taca tudo nela Não, não, não tem coisa melhor do que baile de favela Nós fuma, bebe e dança, depois taca, 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 picanela O Roger tá cantando, taca, 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 taca Se na hora H, você fala que é vinha Eu boto só, tabecinho Eu boto só, tabecinho Dó, dó, tabecinho Pensa pro teu problema, minha novinha não resiste Sai de lá dos alemãos, tá com atenção da crime É o meu crime, é aim, é o meu crime Sai de lá dos alemães, tá com atenção da crime Olha ela vindo aí, querendo sacanagem Sai dos alemãs, pra dar porcê tá no Antares Sai dos alemãs, pra dar porcê tá no Antares Olha ela, viu o marido, a maceta cheia de fogo Sai dos alemãs, pra dar porcê tá no grupo Foi lá na frente, ela abocanhou E foi do jeito que ela planejou Fui cobsado, em troca de prazer Acelerado, só queria foder Foi de que eu tava com o peito vazio Logo eu, Thiago Silvestre Com o peito cheio de afim de transar Eu tô afim de transar Eu tô afim de transar Eu tô afim de transar Usa, usa, faz o que quiser As meninas do Antares gostam de foder E ninguém que elas quer Usa, usa, faz o que quiser As meninas do Antares gostam de foder E ninguém que elas quer Fode, pode, fode. Fode, pode, fode. Taca queijo, toque do, 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 trem bala ao Tiago Silvestre no canto até ensalou no penteio, de cada pra garrafalo. Volada nessa porra terminou com o namorado, tempo vale do Attar e procura os caras bravo! Ficou embrasada pra tropo até de manhã! Taca calcinha pro lado, com ela que é vidurã! Taca calcinha pro lado, com ela que é vidurã! Vai, taca calcinha pro lado, com ela que é vidurã! Ficou embrasada doida pra pagar boquete Taca calcinha pulada, come lá mano 2L Ficou embrasada doidinho pra cachorrada Taca calcinha pulada, come ela mano macha Ficou embrasada doidinha pra tacar o Taca calcinha pulada, come lá mano dotor Ela fica de 4 depois vem por cima jogando a xereca encaixa Vai devagar e relaxa, vai devagar e relaxa Ela fica de 4 depois vem por cima jogando a xereca encaixa Essa aqui é pra aquela rapaziada Que zoa as pão careca Marola Mas chega no final do baile É o esquema certo é ela, né? Então, pão careca Eu tô na pista já meio que bolado Vão pra seu geluciano Faço de caldo, fumei ou na intenção dela Hoje pretinha te tá com caralho Pode vir que o bagulho é doido Pode vir que o bagulho tá sério É o rose de lovinho É frescura pra mais velho Não tem cabelo, nós pega na nuca Puxa a cintura e o pai te arrebenta Muita pirocada na xota das pão careca Muita pirocada na xota das pão careca Não tem cabelo, nós pega na nuca Puxa a cintura e o pai te arrebenta Muita pirocada na xota das pão careca Muita pirocada na xota das pão careca Se for de eu tô na pista já meio que bolado Já foi uma garrafa e dois braços de caldo Fumei ou na intenção dela Hoje pretinha te tá com caralho Pode vir que o bagulho é doido Pode vir que o bagulho tá sério É o rose de novinho É frescura pra mais velho Não tem cabelo, agarrou na orelha É tapar na puta e sopa nas costas Brota a pão careca que é pirocada na xota Brota, 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 pão careca que é pirocada na xota Brota, brota, pão careca que é pirocada na xota Vai e vem toda hora, vai e vem na xóxota Vai e vem toda hora, vai e vem na xóxota Só tá pra dar a pão careca que é pirocada na xota Se for de lado ela quer na buceita, se for de quatro ela quer no cu Não toma perula Não toma perula Não toma perula Não toma perula Fica de quatro Tomali pica Fica de lado Tomali pica Fica de frente, toma lipica Fica de quatro, toma lipica Fica de lado, toma lipica Fica de frente, toma lipica Toma lipica, toma lipica Se for de lado, ela quer na boceta Se for de lado, ela quer no cu Se for de lado, ela quer na boceta Bota a mãozinha no joelho Vai tomando, vai Toma pirula vai piru Toma sequência de tapa na cara Toma sequência de tapa na bunda Senta na pica, vai fazendo o teste Se for pra minha vida tu vai pra surda Toma sequência de tapa na cara Toma sequência de tapa na bunda Senta na bunda, na tente, não é peço, se eu to morro O espalho com o sol, o sol, o sol, o peito, o brazo, o brazo O brazo, o brazo o ovo, o diabo de arresto O peito cheio de emoção, o merda Toma sequência de tapa na bunda Os amigo rodas, está passando Farrando, vem roçando na goc O sarrando vem roçando na goc Osback vem roçando no AR Os amigo vai passar e tu não vai se controlar Os amigos vão pra passar e tu não vai se controlar O balão tá na orelha, a clock tá na cintura Isso é baile de favela, tá ligado é me te apura Só porque eu sou envolvido, a novinha tudo vira Vão matar pra minha tropa, porque o trem bala e fica O Dudu da amarela, taca 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 pica O pois é igual a pistola, taca 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 pica O Dudu da amarela, taca pica, taca pica O pois é igual a pistola, taca 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 pica Agora menina chama tua melhor amiga e fala pra ela Amiga, vamo quebrar tudo, vamo descer até o chão Vai, senta, 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 senta Vai, senta, 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 senta Vai, senta, 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 senta Até embaixo eu quero ver, hein Vai, senta, senta na minha pica Alô, Bruno Leonel Pica, senta, senta na minha pica Que hoje você vai gozar Vai gozar Joga, 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 joga Deixa os amigos sarra Joga, rapaz, joga, rapaz Deixa os amigos sarra Pendi pro pai pra mãe e saiu com as amiga Foi pro baile do Cesarão Pra entrar na pica A piranha tá procurada que caiu na mídia Que tá dando desfaxa preta sentando pra filmar A novinha se envolve Passa a peteca na grota A novinha se envolve Passa a peteca na grota Joga, buceta, puscria Que tá desfaxa Joga, buceta, puscria Que é do tempo Tem bala ou te abre se o pé? Os alemão venda Venda pra caralho, pô Senta, senta na minha pica Que hoje você vai gozar Vai gozar Joga, rapaz Deixa os amigos sarra Vou sarra Muito louca de balinha Maconha e bode pica Hoje você vai tomar Piro Senta na minha pica Que hoje tu vai gozar Vai gozar Joga, rapaz Deixa os amigos sarra Vou sarra Muito louca de balinha Maconha e bode pica Hoje você vai tomar Só pras menina que gosta Eu gosto, ela também gosta De fumar maconha Mas na frente dos outros Ela fica com vergonha Mas na minha casa Ela fica bem safada Dá um, dois, no beck E fica bem danada Ela fumou, ela chou Ela fumou, ela chou Ela fumou, ela chou Fica chapadona De dez É a maconha Ela fumou, ela chou Fica chapadona Sabe o que que ela fumou Ela fumou, ela chou Fica chapadona De dez É a maconha Ela fumou, ela chou Fica chapadona De dez É a maconha Relaxa na onda da maconha E vem de cima do pão E vem de cima do pão Ela fumou, ela chou E vem de cima do pão Fica chapadona De dez É a maconha Ela fumou, ela chou Fica chapadona Dona de 10 em abacoia Ela vem mamando nós enquanto a tropa tá na onda Ela vem mamando nós enquanto a tropa tá na onda Tati, 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 tatatatá A senada é o Cesarão Um pouquinho do ritmo do Cesarão Tati, 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 tatatá A senada é o Cesarão Vai ficar na vontade, vai Nos pais pra te enxergar A Renata é foda A Paulinha é foda A Danata é foda Cê tá com vontade Em cima da piroca Cê tá com vontade Em cima da piroca Vem por cima da piroca Vem por cima e revoca Vem por cima do peiroca Vem por cima e revoca Vem por cima e revoca Atena do Cesarão, pelas paz pra te enxergar Que esse ano é foda, a Maiara é foda A Larissa é foda, a Raquel é foda Senta com vontade, em cima da piroca Senta com vontade, em cima da piroca Vai piranha, vagabunda, vai piranha, vagabunda Vai sentando de quarto, na pirocadora Vai piranha, vagabunda, vai piranha, vagabunda Vai sentando de quarto, na pirocadora Putaria, 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 putaria Putaria, putaria, putaria Putaria, né? Putaria, no Cesarão, com a menor, tem toda hora e todo dia As novinhas, já sabe que a festinha é ritmada e vai até de manhã O Wendel toca, as novinhas, rebolando até o chão com a xerequinha Pode vir e chamar suas amigas Tira selfie e posta no Instagram Agora tu virou mídia Só porque tirou uma foto com o Wendel sem camisa Agora tu virou mídia Só porque tirou uma foto com o Ricardo sem camisa Agora tu virou mídia Tirou uma foto com o Juninho porque ele tá sem camisa Putaria, no Cesarão, com a menor, tem toda hora e todo dia A novinha, já sabe que a festinha é ritmada e vai até de manhã O Wendel toca, a novinha, rebolando até o chão com a xerequinha Pode vir e chamar suas amigas Tira selfie e posta no Instagram Agora tu virou mídia Só porque tirou uma foto com o Wendel sem camisa Agora tu virou mídia Só porque tirou uma foto com o Ricardo sem camisa Agora tu virou mídia Tirou foto com o João Pedro que ele tá sem camisa Agora tu virou mídia Tirou foto com o Juninho porque ele tá sem camisa Vambora naquele pique Lembrando, lembrando Breve, breve Sedentário novo vai vir aí quebrando tudo, já? Vamo ver que vem Cuida que eu não é Cesarão Boa do Cesar Sou o meu doido, meu doido Eu tô falando A balão da campão Vai me pera pra ela Deixa ela chafada Aqui na favela O final desse que eu me fez essa levada atrás Porque no Cesarão É o Rio das Pirais Porque no Cesarão É o Rio das Pirais Por que no Cesarão É o Rio das Pirais É o Rio das Pirais É o Rio das Pirais Porque no Cesarão É o Rio das Pirais Tô comendo a Amanda A Andresa, a Juliana A Paula, a Fernanda A Camila, a Bianca Rescita é Adesina Morte Tô comendo a Half Tô comendo a DM I Útome Tô comendo a Piranha Tô comendo a происходит Que tá diferente em cada dia da semana Tô faltão de piranha 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 Porque aqui no Cesarão Puta areia tá rolando Sou eu mesmo o nevebelo E tô falando É balão da Copão Vai libera pra ela Deixa ela chafada Aqui na favela E o final desse prometeu Já sabe vagabase Porque no Cesarão É o rei das pirais Porque no Cesarão É o rei das pirais Se tu conhece chama Se tu conhece chama Dá um grito no baile Quem conhece uma piranha Piranha Toma, 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 toma Piranha Toma, 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 toma Hoje Eu vou te pegar sapatinha Vou acabar com a tua marrinha Depois vou mandar tu vazar Ralar, ralar, malandrar O Wenden chamou ela pra fuder Isaac chamou ela pra fuder E ela vem contando história Diz que é inexperiente Em matéria de foda Mentirosa, mentirosa Brotava na treta pra senta no pau E falava pra mãe que tava na escola Mentirosa, mentirosa Brotava na treta pra senta no tenda Mentirosa, mentirosa 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 Brotava na treta pra senta no pau E falava pra mãe que tava na escola Mentirosa Brotava na treta pra senta no pau E falava pra mãe que tava na escola Mentirosa Deixa que o teu pai saber Que tá correndo o perigo Mentirosa Mentirosa Brotava na treta pra senta no pau E falava pra mãe que tava na escola Mentirosa Mentirosa Brotava na treta pra senta no pau Mentirosa 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 Mentirosa, mentirosa Patricina mentirosa, patricina mentirosa Que gosta de um estrega, estrega Vente pro pai, vente pro pai, vente pro pai, vente pro pai Vem com o país pra dar, geral Vem com o país pra dar, geral Pra sair do jeito certo e de novo, de novo Vá por reto, só tenho que agradecer a vocês Vocês são foda demais Vamo que vamo Saideira, saideira da melhor forma Possível Olha só, olha só menina Olha só menina O Angu vai te pender, não tem essa Que tô novinha Olha só menina Olha só menina O Angu vai te pender, não tem essa Que tô novinha Vem com o país pra dar, os pais não tô respeitando Que se foda a porra toda Não tem fim sem 15 anos Vem com o país pra dar, os pais não tô respeitando Que se foda a porra toda Coloca meu pão na buceta Pão na buceta Pão na buceta Só que a filha tá putinha, gosta muito de mamar Pão na buceta Olha só, olha só menina, olha só menina O Andrew vai te comer, não tem essa dica no fim Olha só menina, olha só menina O Andrew vai te comer, não tem essa dica no fim Esse é o Andrew CZ É o bicho porra O Andrew CZ